Fala aí rapaziada do mal, gravando aqui de Skyred PDW Gold A diferença dela pra normal é o alcance, ela tem um a mais de alcance e 5 balas a mais no pente Salvei pro Xandei, e eu vou fazer o seguinte pessoal, o sistema aqui vai ser o seguinte Jogar sem mirar, só matar sem mirar Vamos ver como é que a gente se sai Não vale mirar hein pessoal Vamos ver se precisa de mirar com a bichona ou nem Desafio aceito, tô curioso hein pessoal, qual que vai ser o frag Como é que vocês estão achando que vai ser aí, será que vai dar bom ou vai dar ruim Será que precisa de mirar com a bichona Vamos ver hein, se tiver uns snipers Caralho, tô cego Caralho, só vai velho, ela é muito forte 80 de dano, tem uma cabeça forte Então mata com poucas balas No peito ela mata Não vai dar pra dar muito HS assim sem mirar, mas não tem problema não mano Vamos focar aqui em matança Vamos ver o que vai dar pra fazer Ó, sai de longe e vai velho Nossa, quase que deu um esmagazinho aí velho Imagina, que começa a ficar muito de longe aí já Aí vai dificultando Porque o hipfire abre bastante Senta o dedo com a bichona Tá com uma fumaça aqui, porque os caras tá com 5 snipers né pessoal Dá aquela tampada de visão nos nilba aí Nos campers, olha lá Eu ia mirar mano, quase que eu mirei Não esquecendo Pega os caras Nossa, pega os caras tudo costas Aposto que ele tá uns Ampar de campers ali no canto esquerdo Ó, 12 barra 4 O fragzão tá top Vamos lá Fumaçar mesmo cara Não tem outra não mano Fumaçar esses campers aí Socar pau velho Esse cara não sai da base não velho O esquema vai ser fumaçar e E ir pro rebento velho Cara, nos bolsos tá tudo errado Botando clay No lugar errado Carreguei na hora errada aí pessoal Mas meu contador pra gravar é com essa Magpul né Magpul de engenheiro Essa gold aí nunca joguei com a gold não Ó O cara tá arrebentando O tamanho do pool ali ó Seguro bichão Nossa, você viu o sniper lá atrás já né Já viu o camper né Caramba O cara não sai da mim mano Meu Deus do céu Tem um cara atrás daquele caminhão lá Vou ver se eu vou por cima Vou mandar uma granada lá Ver se eu consigo matar ele Olha aí Tem um cara aqui Ó Se você matar as primeiras balas assim Não tem spread Aí é de boa Vou esperar um pouco o respawn Os caras O cara me viu Agora deu spread pra caralho Os campers Os campers estão concentrando no lado esquerdo do mapa Lado esquerdo que tem os campers Só nos campers Eu tô ruxando pra caralho Você fala que eu tô de campers Tomar no f*** Tá f*** Os caras que não saem da base Tentar pegar esses campers Do lado esquerdo aqui ó Vou por cima Mandar granada Fumaçar E vou ruxar neles lá Vamos ver se vai dar certo Mandar aquela granadinha Tem que analisar Onde é que tá os campers né Dar aquela fumaçada Não consegui identificar Onde é que eles estão Puta merda Tá na base Meu Deus Tá f*** Galera Calma Acho que essa conta aqui Tem anti-sniper De engenheiro de GP Mano Vou começar a botar anti-sniper Aí Tá osso É quando você senta o dedo Se o cara tá de longe As balas espalham bastante Os spread da arma aí Como eu já imaginava Mas de perto O peitão é GG demais Cara Isso é louco Tem um camper aqui seguro né Pega isso aqui O cara pulou velho Motherf*** Cadê o cara? Tinha um cara Em cima ali velho Vamos ver se eu faço aquela Aquela marotagem aqui ó Espera os cara nascer Pra passar E depois vou pular nas costas dele Ó Tem três mortos ainda Pra não pegar os cara de respaldo Um fuzil morto Nasceu Vambora Ah os cara já mataram Mas tem um aqui ainda Peguei Deu certo Agora corre pra não morrer Pra não morrer pros caras Que tá voltando a base Ai carai Ai da base Seus viado Vou tentar fazer aquele esquema Da esquerda de novo Fumaçar e pegar os campers lá Vamos ver Se dessa vez Vou morrer pro snapzão lá Fumaçar aqui Ó Já achei um Já achei um ali Vamos ver Não Tô levando dano Tô levando dano Ah mano Olha a clay do cara velho Puta merda Onde o cara põe a clay Pô Esse rush tem que dar certo Não é possível Segunda vez que eu tento já Vou tentar mais uma vez Vamos ver se agora vai dar Vamos ver qual que vai ser O problema dessa vez Caralho Vamos lá Fumaçar Agora o cara me pegou Aqui de esquerda Ah Desisto desse aí Vou por baixo Tô com os bolsos Tudo errado Demora pra puxar a fumaça Não Vai pra lá Vai pra lá Tem um cara aqui Tem um cara aqui Mataram já Ai Cai De longe aí É foda Peraí Vai tá uma porrada de cara Aqui Nossa Olha lá Meu pai Amado O cara mata Vai pra outra porta Da base Mata na porta Vai pra outra porta Da base Deixa eu ver se a clay Some Os cara falou que não dá pra botar duas Clãs no mesmo tempo Só me mesmo Você é louco Não sabia disso não Tem um cara aqui em cima de mim Eu escutei ele Vamos ver se consegue fazer 40 killzinhos Vai ser difícil Mas fazer 11 kill aí Faltando Um pouco mais de 2 minutos Mas dá Dá sim Dá sim Se eu consigo fazer uma sequência da hora Tem um cara aqui Ai corre Corre Mata tudo Mata tudo Nossa Tá lotado Tem 3 Puta merda Vem Não vou também não Puta Botou o clay O cara botou o clay Me ferrou Agora eu pego eles Puta merda Tem um Cravado aqui reto Aqui mano Tem um cravado reto Aqui Tem um metro aqui Ah Sabia que tava esses dois Pô Falta 7 kill Pra 40 Um minuto e meio Tem que fazer um Matar uns 3 aqui Sem morrer Pra dar certo Pô Tô venenada Nossa Já morri pro camper Ali É Vai ser 40 vai ser Foda Pessoal 40 não vai dar Não Tem um cara Que Tapetão aqui E morri pro camper De novo Não cara Eu acho que Tirar cash Do office Ninguém joga Eu já mostrei Que o jogo Full padrão Né mano Eu full padrão Fiquei com freg Melhor do que Com esse aqui De cash Então Sem choro Pois é mano Choro pra cash É É de leite Agora vai ser o último Rush Aí Vão Caprichar Hein Vão Caprichar Vão Caprichar Sai de mim Seu cravado Sai de mim Puta Merda Vai Dá pra mais Um Vai Dá pra mais Um Second Chance O sniper Tá tudo Cravado No mesmo lugar O sniper Tá tudo No mesmo lugar Cravado Eu morri Começou pro match Que boa Tá beleza Pessoal Aí ó Matamos Cara GG Vocês vêem Que essa arma Aqui Precisa nem mirar Só atirar Só atirar Que me ferrou Ali foi porque Eu morri muito Pros cara De longe Mas É Só se posicionar Mais Ficar Mocar Demais Eu